Socorro Frate. Boa tarde, querido padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica Vânia e Sam Davis na recepção da loja, aos nossos queridos ouvintes da rede de rádio Xalon seiscentos e noventa M e rádio Xalon cento e três ponto cinco FM de Pacajus. Obrigado pela audiência de cada um. Agradeço aqui ao Marcelo Dourado, Rodrigo Magalhães e Diego Souza na produção e a você também querido internauta que nos acompanha onde estiverem em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Também quem está pelo YouTube, canal Rádio Xalon Oficial, acolho com muito carinho, seja bem-vindo sempre. Onde estiver, dê seu like, é importante, seu joinha, compartilhe. Pode dizer onde você está nos escutando, é bom, faz crescer esse momento com Santa Faustina, que é maravilhoso. Estamos aqui abrindo a hora da misericórdia com o nosso querido Tiago Fontenelle. Diego Macedo está voltando. Vamos aqui também, queridos, ouvir mais sobre a vida de Santa Faustina que prepara o nosso coração e recitamos o texto. Ganhamos tantas graças, acontecem tantos milagres, você nem pode imaginar. Hoje vamos iniciar de uma forma diferente. Quero unida a você pedir perdão a Deus, pelos que não creem, não adoram, não esperam, nem amam a nosso Senhor. Desde Fátima os anjos apareceram aos pastorinhos pedindo esse desagravo. E hoje queremos desagravar as ofensas demoníacas feitas a nosso Senhor, a nossa fé, nas Olimpíadas. Trazendo também as imagens com mensagens subliminares, Deus. Aquela imagem, todos seguindo o cavaleiro das trevas. A presença da idolatria do bezerro de ouro. Não deixemos ser enganados. Isso, queridos, foi muito comentado pelas nossas autoridades, os bispos franceses e de todo mundo. Alguns até convidando aos cristãos a rezarem e não assistirem a esse evento, que chocou por sua gravíssima abertura. Lembremos aqui as palavras de Santa Faustina na carta que lemos a passada, onde ela dizia, Deus é fiel nas suas promessas, dá mais do que lhe pedimos. Desde a infância, que a sua bondade nos previne para que lhe sejamos fiéis. A ele, a sua divina graça. Então, queridos, rezemos, peçamos perdão por tantos infelizes que não conhecem a Deus, que é misericórdia. O homem de hoje, de nosso tempo, de coração renitente, cabeça dura, poderá sim ser alcançado por esse amor de Deus e por sua misericórdia. Vamos fazer a nossa parte, rezando fervorosamente e ofereçamos atos reparadores. Vamos aqui a continuação da vida de Santa Faustina, como combinamos, de ler depois e será agora. O que a irmã Faustina, nessa primeira carta que escreve a irmã Ludovina, fala sobre o sofrimento. Vamos ouvir. Quanto aos sofrimentos, vou explicar-lhe tal como agora os compreendo. E assim como o industrial acumula riqueza, também nós religiosas deveremos juntar a riqueza dos nossos sofrimentos e unir as nossas pequenas dores cotidianas aos sofrimentos de Jesus Cristo. Graças a esta união, a nossa riqueza virá a ter um imenso valor e graças a ela poderemos resgatar as almas imortais, as almas dos pobres pecadores. Eu vou abrir aqui um parênteses porque está gritando ao meu coração. Então, queridos, é tão simples oferecermos esses nossos sofrimentos cotidianos, as dores, em reparação por esses pecadores das Olimpíadas. Voltemos à carta. Oh, querida irmãzinha, procuremos agradar ao Senhor Jesus, trazendo aos seus santos pés um grande número de almas. É conveniente que, com as nossas orações, envolvamos o mundo inteiro. E é nosso dever rezar com fervor pelas nossas meninas, estas almas que Deus confiou à nossa guarda. E sabemos muito bem que elas necessitam muito da nossa oração. Minha querida irmã, vou seguindo em frente, sem olhar se faz sol ou se há uma tempestade que se abate. Persigo a verdade e esta liberta-me de todas as dificuldades. Perdoe que escrevo tão mal, mas desejava falar-lhe o mais longamente possível. Quero ainda dizer-lhe que permanecem vivendo em Biala três irmãs. A irmã Tecla, a irmã Germana e a irmã Isidora. As irmãs de Ploque chegam para as férias, assim como as pequenas. Há atualmente treze para o trabalho. Queridos, após a citação de cada irmã e das pequenas, temos as notas explicativas de número 295, 296, 297 e 298. As referentes às irmãs, veremos depois, que é sobre o pequeno histórico de suas vidas. Vamos entender aqui a nota explicativa 298. Fala que em Ploque, tal como nas casas, outras casas da congregação, mantinha um estabelecimento de correção para as moças. As pensionárias eram chamadas de meninas ou pequenas. Essas eram jovens condenadas pela primeira vez, que evitavam ir para a penitenciária. Irmã Faustina continua na carta. E como sabe, está lá o Senhor. E quando o Senhor se encontra na casa, tudo vai bem. Mando-lhe as minhas sinceras lembranças, assim como para todas as irmãs, particularmente a irmã Cipriana e a irmã Susana. E peço oração. Irmã Faustina, Biala, 12 de agosto de 1932. Como também das outras vezes, depois de irmã Cipriana e irmã Susana, temos as notas de 299 e 300. Iremos depois para elas, numa próxima oportunidade. Vamos à nossa reflexão, porque eu já falei que esse histórico das irmãs será lido depois. Combinamos, tá bom? E eu vou cumprir o combinado. A vida do cristão que caminha na intimidade com Deus não deve ficar somente na vida contemplativa. Deus não permite. Mas, em consequência dessa nossa ação contemplativa, reflete nós a busca de amar aqueles que Jesus mais ama. Olha essas palavras do Papa Francisco, como nos anima. O Papa, que é tão próximo dos pobres, pede também para sermos próximos dos pobres, dos indefesos, daqueles que precisam de aceitação. Tantos precisam dessa nossa ajuda, seja material, apoio por alguma necessidade física ou até mesmo espiritual. A nossa vida em Cristo deve também ter essa dimensão, frutificar em ações com os necessitados. Irmã Faustina falou sobre as meninas ou pequenas pensionárias que tinham cometido algum delito. E nós estamos nos ocupando com alguma instituição nesse tempo, alguém que leve conforto a esses. Procuremos nos engajar em algo concreto. Lhe convido a conhecer o nosso projeto Lançai às Redes da Comunidade Shalom. Esse é um projeto nesse tempo, um projeto novo. Você pode acessar pelo site doishalom.org. Nós seremos responsáveis na evangelização de tantas pessoas, de milhares de pessoas, moradores de rua, criança, necessitada, uma ação social abrangente que alcançará a muitos, através também das necessitadas alimentação, de necessidades pessoais. Queridos, peçamos a graça a Deus de sair da nossa vida infrutífera. Quantas coisas a nossa boa ação, a nossa oferta material pode alcançar, tanto as pessoas como a nós mesmos. Temos testemunhos de muitas almas salvas por essa ação. Realizar alguma das ações, concretamente, que Jesus pede nas obras de misericórdia. Como dar de comer a quem tem fome, vestir a quem precisa. Se não podemos ir até lá, podemos ajudar com algo. Então, queridos, cuidar dos mais necessitados é prioridade, especialmente nesse tempo. Clamemos ao Espírito Santo que haja realmente transformação nas nossas vidas, com a intercessão de Nossa Senhora de São José, dos Santos e de Santa Faustina. Digamos juntos, Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.